Você tá achando que eu sou... Palminha, palminha, vai! Diga agora e depois E tu não me merece E mais um jogo, filho Tô revertendo uma situação Queimando esconeia, farra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai ver, vai chorar Vim o pão Pois se prepara Você vai ver Me manda o pão, vim com tudo Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai ver, vai chorar, vai ligar Você vai ver Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar Você vai ver, vai chorar, vai ligar Você vai ver Quem mandou? Você vai ver, vai chorar, vai ligar Você vai ver, vai chorar, vai ligar Aranha senta com cariça, não pode saltar jorna, nem senta no macete Aranha senta com cariça, não pode saltar jorna, nem senta